Gravando. Cambia. Bora. Recapitulação da demonstração. Língua e fala. Saussure remonta os três passos da sua demonstração. Descrição. Primeiro, dois fatores foram distinguidos no seio do fenômeno total que representa a linguagem. 1. A língua, langue. 2. A fala, parole. Subsequente definição de língua. A língua é a linguagem sem a fala. Ela é o conjunto de hábitos linguísticos que permitem ao sujeito compreender e se fazer compreendido. 2. Língua como fenômeno semiológico. Descrição do segundo. Como a primeira definição deixa ainda a língua fora da sua realidade social, se torna necessário compreendê-la enquanto fenômeno semiológico. 3. Subsequente definição de língua. 4. Não há língua sem uma massa falante. Embora pareça o contrário, a língua não existe fora do fato social, porque ela é um fenômeno semiológico. A sua natureza social é um dos seus caracteres internos. 5. A sua definição tem, pois, de incluir duas coisas separáveis. Língua, langue, e massa falante. 5. A parola enquanto um todo social. 6. Língua no tempo. Descrição. 3. Na segunda definição, a língua é viável, mas não viva. Aí não se levou em conta senão a realidade social, não o fato histórico. Subsequente definição de língua. A língua é fruto da ação do tempo que se combina com a ação da força social. O signo pode ser arbitrário, mas isso não faz da língua uma simples convenção modificável ao critério dos interessados. A língua não é livre porque o tempo dá amplo espaço para que as forças sociais exerçam sobre ela seus efeitos. Com isto, se chega ao princípio de continuidade, que anula a liberdade. Mas a continuidade implica necessariamente a alteração, o deslocamento mais ou menos considerável das relações entre significado e significante. Capítulo 3. Língua estática e linguística evolutiva. 1. A dualidade interna das ciências que operam sobre valores. Soussi adverte que a intervenção do fator tempo cria dificuldades particulares para a linguística. Contrariamente ao que acontece com certas ciências, o tempo coloca a linguística diante de duas rotas absolutamente divergentes. O caso da linguística está mais próximo do da economia. Cientificamente, a economia política e a história econômica constituem duas disciplinas claramente separadas no seio de uma mesma ciência. Diante desta constatação, se torna necessário, então, cindir a linguística em duas partes, tendo cada uma seu próprio princípio, pois, tal como em economia política, na linguística se está em face da noção de valor. Como explica Soussi, ambas as ciências se veem diante de um sistema de equivalência entre coisas de ordens diferentes, na economia, um trabalho e um salário, na linguística, um significado e um significante. Os dois eixos. Soussi distingue dois eixos. O eixo A e B são os das simultaneidades. Este eixo concerne as relações entre coisas coexistentes, de onde toda a intervenção do tempo é excluída. O eixo C e D são os das sucessividades. Neste eixo, não se pode jamais considerar, senão uma coisa à vez. Nele, estão situadas todas as coisas, do eixo A e B, mas em suas mudanças. Soussi explica que, para as ciências trabalhando sobre valores, esta distinção axial se torna uma necessidade prática, havendo casos onde ela é absolutamente necessária. Como mencionado anteriormente, esta distinção se impõe mais imperiosamente na linguística, pois a língua é um sistema de puros valores. Como tal, nada pode ser determinado fora do estado momentâneo dos seus termos. Eu estou a fazer uma pausa, porque eu vejo ali um... É uma coisa mínima, mas já posso elegir. Uma coisa por vez? Você vai mudar? Não, não. Ou não? Não, está certo. Ele é que contamina... Não, não, está certo. Era só mesmo aqui, parecia que isto estava negrito, mas não está. É mesmo, está no mesmo, só que o olho é que está... Bateu e... Pronto, está legal. Pensava que tinha, mas não tinha. Já agora eu vou botar a nota de rodapé, porque nas notas de rodapé está tudo, não é? Isto é um... Se a gente está a fazer a recapitulação de tudo, tudo, pronto, aí vês tudo como aparece. É capaz de haver também lápis na nota de rodapé. É o meu. Na nota de rodapé, de novo, recorrendo à economia, se você clarifica o que torna a linguística tão única neste ponto. Originalmente, a noção de valor tem raiz nas coisas e nas suas relações naturais, tal como um pedaço de terra vale na proporção daquilo que ele produz. Neste sentido, até que se pode, até certo ponto, seguir esse valor no tempo, isto é, desde que se tenha sempre em mente que, a cada momento, esse valor depende de um sistema de valoração específico deste tempo. Percebe-se, assim, que a ligação do valor com as coisas lhe dá, malgrado tudo mais, uma base natural. Daí que as apreciações que, subsequentemente, se lhe atribuem não são jamais completamente arbitrárias, impondo um limite à sua variabilidade. Esta abordagem funciona, portanto, para a noção de valor como entendido pela economia. O problema é que os dados naturais não têm qualquer lugar na linguística. Eu aqui faço este documentário, porque, em relação à nota, esta abordagem funciona, portanto, para a noção de valor como entendido pela economia. Repara que tu podes pegar na história, é uma aproximação, é uma aproximação algo grosseira, de verdade. Mas tu podes dizer assim, X pagou, na Grécia Antiga, X pagou 60 minas por blá. Quanto é 60 minas? Pegas lá no quanto é que aquela moeda valia, nas suas distinções, e tentas achar um item qualquer que, lá naquela, na divisão que fazes da moeda, tipo, num pedaço pequeno de moeda, tipo, um dracma era o salário de um cara durante um tempo X. Quanto é que é um salário hoje, aqui, para? Não é uma relação, não é uma relação bem feita, mas pelo menos é uma relação possível. A pessoa pode, não é, aproximar o valor e, pelo menos, ter uma ideia, porque o valor tem essa, o valor na economia tem essa tangibilidade, não é, real. O problema é que os dados naturais não têm qualquer lugar na linguística, na língua, na linguística, sendo o estudo da língua à língua, como os signos são arbitrários, não é? Tipo, num determinado momento o pessoal achava muito legal a palavra de dizer X, não é? Pois, num outro momento, já não. Como é que tu vais saber como é que está lá atrás? Qual era, de fato, o valor? Não há nenhuma, não há nada a ligar com? Podes dizer, ah, mas certas palavras a gente sabe, tem um dicionário, talvez. E se não tiver? E se o dicionário tiver pegado mal? E se for só aquele cara que achou que sim? A gente não sabe. Porque não há nada, não há nada de tangível em última análise, não é? A gente não tem um lastro ouro na linguística. Isso, não dá. Não tem um padrão ouro. Verdade, é isso. Camilo. Linguística sincrônica e linguística diacrônica. Constatada a necessidade da separação axial, Saussure declara, eis porque se distinguem duas linguísticas. Feita a distinção, opa, foi mal, anota aqui. A separação axial, ali, ó, nota 8, 9. Ainda sobre este ponto, Saussure acrescenta que quanto mais complexo e rigorosamente organizado for um sistema de valores, mais necessário será o estudar sucessivamente segundo os dois eixos. A língua é precisamente o paradigma de um sistema complexamente organizado, pois só nela, em toda sua complexa relação de valores em jogo, se encontram um tão grande número e uma tal diversidade de termos numa dependência recíproca tão estrita. Se a isso se somar o problema da multiplicidade dos signos, depressa se percebe o quão impossível é ali estudar simultaneamente as relações no tempo e as relações no sistema. Olha, eu vou aproveitar, vou fazer aqui uma pequena correção. É uma coisa mínima. Deixa eu ver. O texto da nota diz 89. Eu também posso ir diretamente a ela. Mas aqui diz a língua é precisamente o paradigma. Pronto, já achei. Eu vou botar aqui. Já vos mostro. As alterações eu depois só tenho que renderizar a coisa. Tranquilo. Você está dando pause na gravação quando você está mexendo? Não, deixa tudo. Fica tudo. Todo mundo fica vendo. Pelo menos eu não sinto que seja ruim. Não, é? Então, só porque eu falei para você tiver. Apareceu aí o render e agora já vai ficar na nova versão que eu alterei. Ah, faltou ainda outra coisa. Mas eu já corrijo. Ah, eu sei porque aqui é. Não há problema. A gente vai lá. É porque eu estou a mudar num... Mas ele está num outro lugar. Tudo bem. Vou fazer o outro render. Portanto, vai dar igual. E a gente volta. Já volto. Porque eu agora já botei tudo direitinho. E valeu muito pela ajuda. Porque, confesso, isto aqui dá para... Se ninguém topou, já pode estar a começar a topar. Eu sou daqueles que são mesmo profissionistas. Compreendo. Pronto. Muito bem. Pronto, achei o lugar. Está aí. Pronto. Visto, isto me abotei. Você negritou? Isso, negritei. É mesmo importante. Liga precisamente o paradigma de um sistema complexamente organizado. Pois, chanela em toda a sua complexa relação de valores em jogo, se encontra um tão grande número e uma tal diversidade de termos numa dependência recíproca tão estrita. Pronto. Amassa. Então, agora... Cambia. Show. Então, constatada a necessidade de separação axial, só se declara. Eis por que se distingue duas linguísticas. Feita a distinção, o problema agora é lhes achar seus nomes. Pois, enquanto uma estuda os estados da língua propriamente ditos, mas outra estuda a língua conforme o eixo do tempo, descrevendo os estados sucessivos da língua em suas relações. Eis, portanto, solução sussuriana para melhor marcar esta posição. Linguística sincrônica, que define o estado de língua. Não seria o estado da língua, nesse caso, aí, Capê? Não, está lá, está lá, está mesmo o estado de língua. Estado de língua. Ah, perfeito. Porque o estado da língua, tu vês como o estado da língua, aquela língua específica. Mas aqui seria... Eu imagino. Ele botou muito de longo. Mas pronto. Talvez seja uma... Olha, se calhar foi lapso dos editores. Talvez. Não me ofenderia ler aí da língua. É, mas no português, você conferiu isso no português colocado na tradução disso? Também está de língua. Eu posso já agora verificar que isto está aqui. E agora achar isso. Eu vou tirar isto, eu acho depois. Mas é uma boa. É, não, não. É migalha muito pequena. Café pequeno. É. Café pequeno. É um estado de língua. É um estado de língua. Porque, tipo, signação linguística sincrónica, tens a designação dela. Mas isso é só por uma questão de esquema, não é? Na verdade é. Linguística sincrónica corresponde ao estado de língua. Estado de língua, está a dizer? Linguística sincrónica, estado de língua. Linguística diacrónica, fase de evolução da língua. Mas realmente está a fase de evolução da língua. É. E da língua. Eu vou botar. Eu vou botar. Eu que traduzi. Se eu estou a traduzir, eu posso me dar ao luxo de dizer. Eu quero lá saber. Está mal. Está bom. Eu quero que esteja mal. Eu gosto de coisas mal. Eu gosto de errar. Pronto. E no francês, eles, o D, D, A e D, eles é tudo um som. Eu sou preco. Estou fazendo uma pergunta. Estou. Se vim a te perguntar, quem sabe? Eu não tenho esse domínio. Não vou a esse detalhe. Eu consigo entender, ler e estou lá perto. Mas não. Eu não tenho esse conforto. Pronto. Eu agora solto outra vez. Porque eu já renderizei com a alteração. Espera aí. Está a repetituição. Está aqui. Eu esqueço que a sincrónica. E aqui eu também já corrigi aqui esta coisa. Eu já botei no lugar certo. Pronto. Show. Estado da língua. Estado de evolução da língua. Como melhor. Valeu mesmo. Foi uma ótima. Ah, tem aqui uma nota 90. A rigor entre elas se assiste a um cruzamento de duas ordens de fenômenos relativos ao mesmo objeto. Por exemplo, a língua. Isso na nota falando sobre a solução de Saussure para melhor marcar a posição. A dualidade interna da linguística. Olha aqui. Neste ponto, já estamos a entrar em território que a gente não foi. Eu lembro que a gente tinha parado um pouquinho antes até desse último que a gente leu. Acho que não. A gente leu tudo. A gente veio até mesmo ao fim. Ah, não, não, não. Correção. Corrija agora. Nós lemos já o ponto 2. A secção 2 já lemos também. Foi o que nós lemos. Ah, é. A tabula rasa. Eu olhei o segundo trecho que você destacou ou a gente pegou isso mesmo. Massa. Então, bora lá. A dualidade interna da linguística. Saussure aponta um fato curioso. Quando se estudam os fatos da língua, da perspectiva do sujeito falante, a primeira coisa que surpreende é que o tempo é inexistente. Esse falante se encontra diante de um estado. Levando isso em consideração, a linguística deve fazer tabula rasa de tudo aquilo que produziu esse estado e ignorar a diacronia. A rigor, a linguística não pode entrar na consciência dos sujeitos falantes, senão suprimir no passado. Nesse ponto específico, a intervenção da história não pode senão distorcer a apreciação desse estado. Quer botar a nota aí? Da 91? Ou termina aí depois? Exemplificando, Saussure aponta como seria absurdo querer capturar um panorama dos Alpes da perspectiva simultânea de todos os seus picos. Se a ideia for a de captar um panorama no lugar, esse panorama deve ser capturado de um único ponto. Ora, o mesmo para a língua. Não é possível nem a descrever, nem fixar as normas para o seu uso, senão a colocando num certo estado. Aquele que acompanha a evolução da língua se assemelha mais ao observador em movimento que vai de uma extremidade a outra dos Alpes para notar as mudanças de perspectiva. Como tal, a linguística tem de se focar no ponto de vista estático da gramática tradicional, se fazendo valer de outros procedimentos. A nota 92 aí, em questão da gramática tradicional, o Saussure considera o ponto de vista dos gramáticos tradicionais absolutamente irrepreensível. A ver crítica à gramática clássica, a crítica é que ela não tem sido científica. Eu vou botar aqui, vou só fazer uma pausa, porque a gente, eu agora percebi um, este jeito que eu fui trabalhar não é o melhor jeito. Já mostro. Eu vou abrir isto, vou abrir o mesmo texto que a gente está a ver, só um momento. Opa, está lento. Mas eu já vou abrir, vou tirar isto aqui. Pronto, ele abriu já. Ele agora está sempre a voltar lá aquilo porque eu tenho o cursor neste lugar, está a ver? O cursor está aqui, na calculação. Então ele abre sempre, porque é obediente, abre no lugar. Portanto, eu estava a usar um outro editor para mudar o código de fonte. Não dá. Já percebi. Não é a melhor, ou melhor, dá, mas não é a melhor prática. Eu agora vou tirar, vou tirar, vou tirar, vou tirar esta tela, bota aqui, bota, e tu vais ler a partir do próprio navegador. Estás a ver? Porque lendo do navegador, ele vai atualizar também, mas ele não muda do lugar. Ele mantém exatamente onde ele está. E eu agora me dei aquela sacada. Ah, claro, esta é a melhor versão. Você já está, você já está, você pegou o capítulo 3, até onde você já fez tudo? Tudo, eu já fiz a primeira parte toda. Primeira parte. Já, legal. Agora já vai começar a segunda. Então, a partir daqui já vamos entrar em território novo. Nós, no último encontro, lemos esta parte. No último encontro. Então, agora eu vou passar. Três. Reflexões sobre a dualidade interna. Saucir é perimptório. A oposição entre os dois pontos de vista, sincrônico e diacrônico, é absoluto e não permite compromissos. Os editores acrescentam em nota que aqui nos encontramos diante de outro ponto crucial da exegese e da continuação das teses. Tá, tem o de Sossirianas, né? Ou é de Sossir ou Sossirianas. Então, peraí. Boa. Olha aí. 93 teses. É porque eu tinha as teses. Eu estou imaginando. Eu vou escrever teses de Sossir, mas depois eu vou ter teses de Sossirianas porque é o que está no texto. Pronto. Ah, peraí. Agora vou fazer o render. Tu agora não vês aquela informação do render. O que aconteceu? Acho que você mexeu no arquivo e ele perdeu o vínculo. Não, peraí, peraí. Ah, não. Mas ele devia estar. Toda vez que você faz um render, você tem algum script para virar de 17.0.5 para um novo? Não, né? Não, não, não. Isso é tudo feito internamente lá com o programa. Pois eu... Eu acho que você pode ir fazendo a correção. A gente continua com o texto aberto e aí ao final você manda renderizar. Sim, é um jeito. Mas isto não é preciso por uma razão prática. Porque isto não devia dar esse erro. Eu tenho feito isto N vezes e ele funciona direito. Eu vou fazer o experimento a renderizar outra vez para ver se ele agora vai dar bugar. Porque ele não devia bugar. Se ele estiver a bugar, está ali o render, estás a ver? Agora o próprio browser já está. Foi ali porque houve um bug qualquer quando eu mandei abrir da outra vez. Agora já vai renderizar direito. E está tudo certo porque ele agora já não vai perder o lugar. Então eu aqui vou até fazer aqui um negrito. Que é este aqui. Já vão ver. Já vos vou mostrar. Só botar aqui, mudar o texto. Pronto. E agora mando renderizar. Assim fica uma maneira... De outro jeito, noutra gravação, até mesmo durante as nossas leituras, porque eu aí tento fazer também, mas realmente nunca é muito boa ideia porque eu estou tão atento a gerir vários itens ao mesmo tempo que acaba por ser uma má ideia, não é? Mas, pronto, estás a ver agora aí como ficou. Eu destaquei mesmo isto. É absoluto e não permite compromisso. Porque a gente fica com vontade. Ah, não, a gente pode... Porque começa logo a vontade. Bora fazer pancronia. Bora fazer, não é? Nos comentários aparecem logo. E eu percebo, não é? Não, porque parece que... Não sei. Mas, primeiro, o texto ficou parado como ficou porque o cara morreu. Foi assim. E depois tem também aquela coisa que ele está a fazer... Primeiro ele está a tentar, não é? Ele não está... É como ele propõe. Ele não está a dizer... É em absoluto. Ele fez esse... Ele escolheu esse viés metodológico. Mas é um viés metodológico. É um viés metodológico por ele escolhido. Tu vês aqui nesta nota 93, de onde eu te destaco, não é? Desde a publicação, muita gente começou a tentar falar... Bora superar. A gente tem que começar a juntar o episódio. Bora. Não é? Legal, não. É legal o tipo. Deve ser. A linguística deve ir para este lugar onde a gente vai juntar as duas coisas. Ele próprio, adiante, vai dizer. Não há também uma perspectiva... Ah, mas ele está sempre a enfatizar. O problema é que, como noutras discussões, também sofreu um certo grau de equívoco. A rigor, a atitude fundamental de sussurro é que a oposição entre sincronia e diacronia é uma oposição de pontos de vista. Ela tem, portanto, um carácter metodológico. Olha, eu vou até botar isso na nota 93. Pronto. 93. Eu vou botar isso em anegrito. O problema é que eu tenho para a posição de ver. A rigor, a atitude fundamental é que a oposição. Pronto. Vou botar anegrito. É uma metodológica. Ela concerna o pesquisador e o seu objeto. Sua matéria. Pronto. Aí tudo. Tudo fica. Vamos agora renderizar-te. Pronto. E agora quando ele voltar já volta na nova versão. E ele aqui demora um pouquinho mais porque o meu computador está a gravar e está a partir da tela. Demora mais porque normalmente não é tão lento assim. É. Ainda mais que o seu é o video on board, não é? Mesmo com uma fecha de marido. Isso, exatamente. Tu tens uma dedicada, não é? Uhum. Deixa eu só botar aqui. Uma coisa minha. Tudo isto, olha. Dá para mostrar. Eu estou a assumir. Estou aqui já. Não é tão importante assim. Primeiro, este texto não tem essa... Não é tipo uma dissertação que vou entregar ou uma tese, não é? Não é isso. Aí o cara vai dizer. Meu, calma, relaxa. Podia estar a deixar aí. Ninguém vai sequer olhar isso. Mas isso depois é um fenómeno interno meu. Eu sou realmente... Se a coisa está assim meio... É porque não é tão obsessivo. Se é um texto que eu posso corrigir, eu quero corrigir. Porque eu sei que depois não me vou lembrar. Mas depois fica assim aquele incómodo. Ih, meu, não corrigiste. Devias ter corrigido, não é? Pronto. É um perfeccionismo, meu. Mas pronto, estás a ver? Agora ficou ali, não é? Em vazio... Só um instante que eu vou pegar um negócio aqui. Espera aí. A rigor, a atitude fundamental de sussurro é que a oposição entre sincronia e diacronia é uma oposição de ponto de vista. Ela tem, portanto, um caráter metodológico. Ok. Voltei aqui. Foi mal. Foi mal. Foi mal lógico, não? De boa, tranquilo. Eu até já mudei ali. Porque eu achei que é ênfase... Isto também tem uma certa artista. Olha, coisa que eu gosto muito de falar mesmo. Gosto assim de pensar, discutir, aprofundar. É texto. Tudo o que tiver a ver com texto, eu sou assim, tipo... É a minha... É aquilo que me mexe aqui mesmo, direitinho, cá dentro de mim. Então... Sou a cachaça. Todo mundo fala assim, essa daqui é a minha cachaça. É isso. Ela... Porque eu estou a ver, eu aqui tinha feito um negrito maior. Mas não, eu quero é destacar isto. Ela, portanto, tem um caráter metodológico. O cara, se tiver que guardar alguma informação, guarda isto. Guarda esta informação. Esta, guarda isto. Porque assim o cara sempre... Ele está só a tentar ter um caráter metodológico. Ele não está a fazer grandes afirmações sobre a epistemologia. Ou sobre a ontologia do troço. Não, é só para a gente poder olhar para ele. A gente faz. E é tanto que a gente percebe o corte. Por exemplo, dizer língua estática. Ele vai falar adiante. O termo sincrónico não é bem o melhor. Porque sincrónico dá aquela ideia de tudo o que é ao mesmo tempo. Sincrónico, ali naquela sua... No seu próprio movimento. Mas é o que está a dizer mesmo. É estático. Eu usei, no outro dia... Neste último encontro, eu usei a imagem do retrato. A diacronia é o filme. A sincronia é o fotograma. É o momento que está ali, estático, do filme. Se tu fores ver na diacronia, tu vês o filme. A história de como foi. Ih, os caras antes diziam deste jeito. Agora dizem do outro. Ah, ah, ah. Adorei este filme. Quando tu estás a ver o fotograma, tu dizes. Neste momento, os caras falam deste jeito. Eu achei uma boa imagem. Porque realmente pega o... O espírito da coisa, né? Olha, uma outra coisa, né? É a questão do zeitgeist mesmo também. Que ficou bem comum. É isso, assim, de se pensar que a língua tem, por estar o fator da questão do tempo, né? Ela tem um espírito, né? Que vai acontecer numa dada situação. E de resto, você já... Tu já estás antecipando. Ele vai falar do espírito. Adiante. Aí, pronto. Bom saber. Bom saber que eu não estou... Estás totalmente em linha. Olha, eu acho que é aqui. Ah, espera aí. Deixa eu ver, será? Mas eu já vou. Deixa a gente já ver. Mas ele vai falar disso. Olha, está ali. No qual o espírito se inspira e lhe dá vida. Na prática... Cadê? Na prática, um estado fortuito é dado. Na prática. Um estado fortuito é dado. No qual o espírito se inspira e lhe dá vida. É esse estado. O pessoal não anda a pensar. Ah, a história da língua. Lá atrás era tão bom. Não, não. O pessoal está a usar. Inspira. E eu gosto muito que o cara se inspira. Tu pegas numa palavra. Tu disseste cachaça. Para dizer é aquela coisa que o cara gosta. O teu espírito pega na palavra cachaça e está-lhe a dar uma vida. Uma vida diferente do que o campo semântico dela, né? O que o campo semântico dela original, ou o que vinha, ou o que a gente herdou, apontava. Ela apontava para lá, para aquela coisa que a gente, muito alcoólica, que muita gente bebe. Mas agora já está, por extensão, a dizer o que o cara mesmo vibra. O espírito se inspirou e está a dar uma nova vida a essa palavra, nesse estado. Achei curioso de estar bem nessa página, hein? Depois. Estás em sincronia total. É. Sincronia. Uau! Eu dou muito valor a estas coisas, meus. A sincronia. Eu também. São assim, tipo alertas. É o universo, assim, meu! Só não vê quem... Como eu na tradição, o meu primo, dizendo na positiva, quem quer, vê. Em vez de dizer, só não vê quem não quer, não é? Quem quer, vê. Quem quer, vê. O universo vai dizer, quem quer, vê. Eu vou estar a desenhar isso. O que é que eu chegue com letras gigantes? Eu acho que se aparecessem letras gigantes e o universo, tenta imaginar. Se o universo tivesse como? Chegar, tipo, na lua e escrevia assim. É mesmo assim! Gente, acordem! Imagina que aparecia. Havia lá alguns caras que diziam assim. Isso foi lá, isso é um hoax. Não, não é. Pronto, isso já não dá. Quem quer, vê. Pronto. Volta à formulação. É. Me lembra até umas charges, uns cartoons que as pessoas fazem, assim, tipo... Eu acho que, nossa, você talvez não conheça esse cara, André. Damer. Um dos melhores quadrinhos que a gente tem aqui no Brasil. Não, eu não conheço. Depois procura, velho. Ele tem tirinhas, assim, muito boas. Sim, mas muito boa mesmo. Fazer uma curadoria, que isso pra mim é perfeito. Não tem. Não tem necessidade. Assim, realmente não tem necessidade. É legal. Assim, algumas coisas talvez vai ficar meio maluco porque dialoga com um certo factual brasileiro, né? Umas piadosas e tal. Mas se tu pegar... Deixa eu ver se ele tá no Ana aqui. Só pra ver se as coletônias dele tiver. Porque é esse daí eu posso falar que você pode ter. Já confessando, eu agora vou assim lá, de vez em quando, quando quero... Estou assim, naquele modo. Não vou pensar em mais nada. Vou só aqui pegar no celular e olhar pra uma coisa qualquer. O que eu fico olhando é pra charge. Eu também acho muito foda. Ele não vai pra linha da charge. Ele é das tirinhas mesmo e tal. Mas ele faz uma muito boa. Eu só comentei dele porque talvez tenha visto alguma vez uma dele. Mas isso assim, né? Quem quer ver, né? De tipo... Tem o lance de que, sabe? O cara tá tão atolado assim, né? Na cegueira. E tá, tipo, todos os sinais acontecendo num nível muito absurdo. E normalmente as tirinhas têm sensações de três quadrinhos, assim, né? Que eles têm uma... Fazer triples. Por que tu chamas charge? Porque eu chamava charge à tirinha. Mas sou eu que se calhar tu... Estás a ver? Tu usa um dicionário pessoal que não bate certo com o que o pessoal diz. Como é que tu lês? Charge... Charge... Tá ligado a... É a New Yorker. Que tem aquela... Que é uma cena só. Que é um take só. Ah, charge é só isso? Só um? Ah... Eu, pelo menos, compreendo... Quer ver... Agora estamos já... Estamos querendo os dois... Bem, estamos os dois a atualizar. Porque, de fato, acaba por... Para mim, charge e tirinha é a mesma coisa. E tudo aponta para o mesmo objeto. Que é esse objeto. Uma crítica qualquer. Que é num... Dois, três... Poucos quadros. É... Como existe a palavra charge, né? Eu faço essa distinção. E aí tem as tiras, né? Que a tira, ela já vai ter uma dinâmica que ela é composta por quadro, né? A charge, ela tem uma coisa de que o pessoal sintetiza tudo ali, uma legendinha, né? Que, pelo menos, eu lembro muito... Eu acho que é a da... É a New Yorker, né? A revista que todo mundo faz no mesmo estilo os vários desenhos... Vários quadrinistas distintos, assim, né? Sim, sim. É, bate certo. Tá bom. Eu ajusto o meu dicionário ao teu. Também bate certo. É uma boa maneira. Assim, passo até a ter mais riqueza semântica. Porque posso definir melhor, né? Olha, tem aqui uma charge. Olha, aqui uma tirinha. Eu, pronto. Quando eu digo que eu não estava a pensar em charge, estava a pensar em tirinhas. Eu adoro tirinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, o que for. Mas poucos, mensagem ali bem... Pum! Gosto bem disso. Pronto. O Fred mandou uma mensagem. Não estou conseguindo ler. Estou com toda a batalha. Ele está... Deixa eu ler aqui, ó. Bem a proposta de fotos versus filmes. Sebastião Salgado fez ontem 80 Aninhos. Autor de um mundarelo de fotos black and white. Uma celebridade mundial. Orgulho do nosso brasileiro patrimônio cultural. É, ele é um brabo mesmo. Eu gosto muito de uma página de memes chamada Sebastião Salgados, que a galera faz memes em preto e branco. É legal. Ah, muito bem bolado. Porque o nome dele é Sebastião Salgado. A galera só colocou um como se fosse... Eu não sei a quantas andam hoje em dia, mas eles tinham uma curadoria fodida. Outro grande patrimônio nacional dos memes aí. Massa. O Brasil tem umas coisas muito boas. E aí, bom. Só para finalizar, para não perder a cabeça que eu estava comentando esse, né? Quem quer ver. E aí é muito engraçado, assim, né? Tipo, bota no extremo, assim, né? O cara está tudo acontecendo. E ele não, assim, gritando ao redor, né? Ele não vê. E aí vai para um outro. A coisa aguda mais ainda. E aí vai para um terceiro, tá ligado? Quando passa aqueles... Aquelas esquadrilhas da fumaça, assim, saca? Que deixa escrito nas nuvens o bagulho, tá ligado? Olha, liga das fumaças. Isso é tudo uma linguagem... Aqueles aviões... É uma língua pessoal. Você manja, né? Aqueles aviões de acrobacia... Ah, o que é esquadrão? É uma esquadrilha, né? Assim, chama esquadrilha da fumaça. Pelo menos por aqui. Não sei se por aí... Não, eu não sei. Nunca vi. Agora sei que tem nome. Tudo tem nome. Eu não sabia esse nome. É. Eles chamavam aviões que começam a fumar. Olha, estão aí um show aéreo. Não entrará bem no detalhe. Pronto. Massa. Entender. É porque eu acho que a formação, né? Do que que tem e tal na... Caralho, me fugiu o nome na aeronáutica. É esquadrão, né? Quando você monta lá, então esquadrão, esquadrilha, sei lá. Puxa, estou aqui palpitando. Não, está tudo certo. O cara sabe o dicionário. Vai lá. Chama-se coelho cor-de-rosa montado num unicórnio. Está bom. Está todo mundo de acordo, sim? Olha, está ali um coelho cor-de-rosa montado num unicórnio. E todo mundo olha lá para cima já, para ver onde é que estão os aviões. Não funciona? É um bocado complicado, mas até dá. Desde que o pessoal acorda lá no dicionário. Tudo bem. Você chegou a assistir, passava por aí? Ou quando você... Chaves e Chapolin? Eu acho que não foi, né? Eu conheci gente, muita gente que estava sempre a citar os Chaves e vi os memes dos Chaves. Mas não era o meu imaginário, não. Mas agora sim. Agora acaba por ser por empréstimo. Tem um episódio do Chaves que eles têm lá, né? Da escola lá que eles frequentam. O professor de Girafales e o Chaves faz um desenho que é um monte de rabisco, assim, tá ligado? Eu acho que é o Pollock, aquele pintor. Manja aquele... Eu acho que é isso. Deixa eu ver se é ele. Pollock. Jackson Pollock, sabe? Ah, se é o Pollock. O Jackson Pollock. Sei qual é. É dos respingos, né? É, isso. Aí o Chaves faz um monte de rabisco ali na aula de artes dele e tal, né? O professor de Girafales está, assim, né? Como sempre, puto, né? Possesso que ele está aprontando. Ele fala alguma coisa mais ou menos assim, né? Ele fala, Chaves, o que é isso aí? Isso aqui é uma chiforímpula. Aí tinha uma palavra inventada que é um nome para batizar a coisa que ele... Porque era o tônus da coisa. Isso não é porra nenhuma. Isso é um monte de rabisco. Ele falou, não, não, não. É uma chiforímpula. Aí, tipo... Nossa, a palavra é chiforímpula. Tá lá, chiforímpula. E até tem... Meu, alguém devia se apropriar disso para dizer, se calhar, coisas do tipo. Mas até outra coisa qualquer. Assim, do tipo. Eu tenho uma... Uma coisa que parece, mas não é. A gente não sabe se é uma chiforímpula. É, é. Pode. Eu pego... Eu tenho... A galera aqui do bairro também tinha uma coisa muito curiosa. A gente tinha umas brisas de ficar sempre fazendo trocadilhos de inventar nome e tal, não sei o quê. E aí eu tenho uma outra palavra, assim, que eu pego para definir, assim, ó. Teve uma que... Eu acho que uma propaganda de Guaraná, só depois que eu fui descobrir que era daí, né? Que veio... Que é Shrubbles. Vou colocar aqui no texto, assim. Shrubbles. Depois, eu acho que tinha uma marca de Guaraná que eles usaram esse negócio aí e tal. Porque tem até aquelas shwepps, né? Um pouco, sei lá, do que diabo deve ter sido. Mas é uma palavra que eu comecei assim... Tá ligado quando você tá meio... Assim, né? Meio sei lá, né? Que a gente até fala... Hoje eu tô meio sei lá, né? Daí eu comecei a falar... Tô meio Shrubbles. Não sei, é uma palavra que pegava, né? E aí uma outra que é muito engraçada, né? Essa transformação de semântica da parada. Tinha um seriado meio de Velho Oeste, das antigas, chamado Bonanza. E aí... Manja, né? Aí é uma palavra que... Não sei, tem um apelo, né? E aí na casa de algum dos camaradas, assim, tá ligado? E a gente tinha muito essa brincadeira de ficar, assim, pegando o nome de qualquer outro contexto e... Porque tinha uma sonoridade qualquer, né? Porque colava ou porque era meio alupração. Aí o pai de alguém, velho, tinha uns DVD, tá ligado? Desses negócios. E tava lá, assim, um dia que a gente tava lá na casa. E aí alguém viu esse DVD e no meio do rolê, assim, foi meio que, tipo... Ah, mano, cê é mó bonanza, tá ligado? E, tipo, ninguém conhecia essa porra, assim, né? Depois eu até... Fiquei sabendo. Porque o brother depois viu na casa dele e falou e tal. E isso aqui a gente ressignificou essa parada. E foi ficando desse lance de... Na época era meio que... Falou assim, ah, mano, cê é mó fresquinho, tá ligado? Aí a galera começou a usar bonanza. Chamava, ó, ó, bonanza, tá ligado? Tipo, de ficar no pejorativo. Ô, bonanziele do caralho, assim, né? Tipo, e a coisa virou uma parada que... Uma galera que não fazia parte da nossa banca, assim, da nossa galera. Via a gente conversando, mano. Era quase um dialeto próprio. Mas essa... O bonanza criou uma dimensão tão grande que aí foi muito engraçado. Um camarada tava ficando com uma menina, assim, né? Tipo, tinha acabado de começar a ficar com ela. E aí saiu num rolê com todo mundo. E aí a menina chegou assim, tá ligado? A coisa ganhou uma... Virou uma quimera semântica tão grande, assim, ó. Que a menina chegou e falou assim... Ô, o que que é bonanza? Velho, foi muito engraçado que, tipo, pra gente já fazia parte do Lex. Já tava, tipo, implícito, assim. Já tinha mil cargas. Mas nunca um forasteiro, alguém de fora, chegou, mandou essa, assim. Aí, tipo, todo mundo é uma calada e fala... E aí, quem que vai se aventurar pra explicar o que que... O que que significa essa porra? É, é, é. Verdade, tá sabendo? É isso. É muito legal. Esse é um ótimo exemplo. Porque a gente... Quem está por dentro não consegue pensar fora. E o cara usa a palavra, usa a língua, natural. Já faz parte. Depois chega alguém de fora e fica... Meu, a língua já foi-se embora aqui. Sim. Neste espaço. O seu senhor vai adiante, vai falar, mencionar isso. Como é que se dão essas mudanças? Podes imaginar-me várias coisas. Ele diz assim... Começa num determinado grupo de indivíduos e depois se espalha. Se se espalha e fica, ficou. Às vezes, não tem sucesso e desaparece. Por exemplo, essa do vosso bonanza funciona dentro do grupo, mas não passa. Talvez não passe daí. Ou seja, não tem impacto. Vários fatores. Se tivesse... Por exemplo, se tivesse um milhão... Dez milhões de subscritores no teu canal. Começavas a falar bonanza, bonanza. De repente, o Brasil todo já estava a falar da bonanza e a bonanza era o que tu estavas a dizer. Pronto. Ficou. Tem um caso que eu achei muito louco e eu até perguntei pra galera depois. Uma gíria que tem até hoje em dia, assim, os caras que é meio, assim, né? Mais quebrada, maimano, né? Assim, que a gente tem. Que a galera chama de... Os outros, assim, né? Nessas trocadilhas chamam os outros de cão belga. E aí, que nem eu falei, assim, a galera tinha uma brincadeira de ficar, velho, esticando as paradas. E aí foi muito louco, porque eu lembro não fazer a parte principal da nossa banga. E eu lembro de quando a galera mandou essa, tá ligado? De ficar dando risada. Pode ser muita opção de que o cara ouviu de algum outro lugar, né? Não sei se foi a gênese lá. Mas eu achei muito peculiar, porque pegou numa esfera geográfica pequena e depois de muito tempo, assim, passou bastante tempo, e eu vi tomando força, e eu vi um outro mano falando, assim, eu falei, ó, quem que você ouviu falando isso daí, velho, cão belga? Eu tava falando de tal, de não sei o que lá. Daí eu falei, porra, faz sentido. Tá na mesma esfera. Aí depois um outro mano falou e tal, assim, hoje em dia é uma parada que tá mó gigante, assim, já provavelmente perdendo força, mas tem. É engraçado, velho, assim, tipo, você vê essa parada, olha que loucura, né, mano? A criação das gírias é uma parada que, como cola, vai indo e fica, né? Mas bora lá, dá uma lida a mais aqui. O que eu estou a fazer passar é só porque eu agora estou olhando, para tu veres a quantidade de páginas que estão... Não, as páginas como estão a ser comidas, repara, nós, no ponto em que a gente parou de ler, nós estávamos aqui, parámos de ler, estamos na página 119. Foi onde parámos? Página 119 do livro em francês, ok? Então está em 119. Agora vejo os saltos que isto vai dar. 121, tem 119 ali, depois 121, 122, cá em baixo, é todo o quadro. Depois, 124, e eu já fui verificar eu. Eu saltei tanto, yep. Depois, 126, ainda está no 126, 127, 127, 128, e aqui vai dar um salto outra vez muito grande, 128, 129, aqui andou pouco, né? Tipo, não, não, não. E aqui, 134. Olha a quantidade de páginas. Já está passando. E eu estou a botar, porque o que acontece é, os exemplos eu estou, os exemplos eu estou a deixá-los cair quase todos. A não ser que seja mesmo, 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 mesmo essencial para a discussão, porque há um tanto de exemplos que tu podes dar, e os exemplos do sociúrre são bons, a gente tem vindo a observar, os exemplos são mesmo, mesmo, mesmo bons, são assim, bem precisos. Mas quando começam a ser aqueles exemplos etimológicos? Eu não tenho como comprovar, mas eu tomo a letra que o que ele está a dizer, está bem, é uma ficção legal, mas também eu percebo que aquilo não é assim tão fundamental. Eu não preciso daquele detalhe específico, naquela língua, para provar o ponto dele. O que me importa é o ponto dele, porque eu já tomo. Ele fez a observação correta, dado os dados que ele possuía. Estão a ver? Então é mais ou menos isso. E já acaba aí no 137, vão desaparecer muitas páginas. Vão desaparecer no bom sentido, vou resumir. Eu estava reparando agora nessa questão das páginas, a primeira coisa que eu vi é que você coloca lá o ano, e a referência... E corresponde aqui, olha aqui, é o livro, aparece aqui o livro, sempre que mudar o livro, podemos verificar qual é. Mas em momento nenhum você está pegando outro livro, desde que o Jorge começou a topar que havia uns uns desvios muito grandes na tradução, eu mudei. Então eu fiz toda a introdução seguindo sempre o português. Até era muito mais fácil, porque eu não tinha... Eu ia ao francês só se, na maior parte, não precisava, porque o texto para mim já funcionava. O que eu depois comecei a anotar. Por exemplo, há vezes momentos que eu ficava assim, o que é que ele quer dizer aqui? Então eu abria as outras duas versões, o inglês e o francês. Primeiro o francês, depois o inglês. E então eu nunca preciso muito de... Não precisava... Nunca precisava de sair dali muito. Mas depois, como o Jorge identificou esse problema, eu... Não, 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 não. Então eu agora o que faço é eu pego... Estou sempre a ler no francês e depois, quando tenho algo dúvida, vou ao português. E depois, se gostar mais da solução do português, boto. Na maior parte dos casos, a versão que sai, a versão que sai diretamente do francês, me agrada mais. Mas, por exemplo, eles usam, e bem, os tradutores usam bem a versão do ele apenas diz e eu prefiro o francês. Ele não diz-se não. É uma opção, estás a ver, estilística, não muda. Semanticamente vai dar ao mesmo lugar. Só que, quer dizer, a gente dizem, mas o estilo também tem carga semântica. Está bom, não é aí. Não é isso. Não é isso. Vamos começar a brigar depois de estabilidade. É só isso. Eu vou porque me soa melhor a mim, nesse caso. Então, pronto, faço assim uma viagem minha. Mas agora sim, todos os que tu estás a ver, não é sempre. Vai haver aqui um momento em que vai aparecer outra versão, porque eu tive mesmo que jogar com ela, porque eu não estava o francês, não me estava a ajudar de todo. Então, eu fui para outro lugar. Mas, no mais, estou sempre no francês. Agora, vou tentar procurar seu encontro. Diga, Jorge. Jorge. Oi. um lapso lacaniano. Fred, fala. Sim, hoje tem Parmênides? Não. É Carnaval, Fred. Eu acho difícil. Já posso resumir? Não. Eu acho difícil. Difícil, não é? É, depois sim. Tudo bem. Eu acho que ficou numa nota do rodapé. Eu tenho pé. Está bom, estou a ver. Mas, olha, eu já me dou por satisfeito agora pelo que a gente fez. Até porque a gente foi parar ao lugar onde a gente vai começar. Portanto, agora está legal. É. E outra coisa que eu notei mais uma vez é como... Não, aliás, um bate-papo. Um bate-papo. Eu não consigo ver, Alfredo. Eu fiquei sem bate-papo. Eu respondi lá. Ele tinha perguntado e eu respondi lá no bate-papo. Para não cortar o... Você estava terminando de falar, Capê? Aí eu falei, ó, só chegando lá na hora para ver quem vai aparecer, assim, né? Ah, descobri se vai ter ou não. Mas, a minha... O meu palpite, Fred, é de que... Eu acho que não vai... Não vai rolar. Uhum. Tá, tudo bem. Lucas... Lucas já me adiantou até que teria compromisso e não... Não iria hoje. Exato. Já não vai. Não, tudo bem. Não estou aperreado, não. Era só para eu saber se eu convido o meu secretário a vir aqui em casa entre 10 e meio-dia. Ah, aproveita já. É uma boa. Aproveita, porque o meu... Ó, brincando de futurologia aqui, eu acho que hoje não vai rolar. É, também. Se rolar, vai ser algo bem informalzão e tal. Ainda mais porque nesses últimos do que eu fiquei sabendo, o Lucas que estava tocando barco, né? Ali e hoje ele não vai estar... É que eu fui... Ó, 2011. Esse daí é o em português. Não, é o inglês. Ah, desculpa, é o inglês. É a versão em inglês. Mas pronto. Ah, deixa eu falar uma coisa fora do papo de vocês. Então, Alfredo, eu vou parar a gravação sim, porque a gente ficou... Olha, Gustavo, valeu mesmo. Fica a leitura... Fica a leitura... Não, Alfredo, é uma questão prática, porque eu vou botar no canal. Eu vou botar no canal e fica só identificado com a conversa do seu senhor. Pronto. Então, olha, Gustavo, quero agradecer muito, 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 porque, mais uma vez, se comprovou que o texto do seu senhor é um ótimo fomentador de conversa. A gente só leu um pedacinho, não lembro-me muito, mas de repente... blá, 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 e a gente já rolou. Nem adiantou. Parámos num lugar e não deu. E eu... Ai, ai, isto é o fenómeno de sussurro. Podemos lhe dar um nome, não? Olha aí o fenómeno de sussurro. O cara começa a chorar e de repente já não consegue parar, já não volta ao texto. Deus, sussurro! Depois volta no outro dia. Pronto, valeu. Valeu. E, Fredo, também valeu pela presença. Pronto. Vou parar a gravação.